Vamos fazer a atualização do sistema, os parâmetros dessa semana ficaram assim, vou estar colocando aí os valores Semana passada esqueci de voltar ao trato, mas essa semana já está normal, até pelo CEI dá para perceber que deu uma reduzida O trato do meio dia ficou pela metade, mas ontem eu já corrigi O GH está começando a baixar, faz tempo que eu não coloco o gesso E o GH continuou 7.2, o nitrito ali deu uma subidinha, está em torno ali de 1 E a amônia 0.25 Vamos dar uma olhadinha aqui nas plantas A rúcula aí aparentemente não tem nenhuma deficiência Ainda não fiz a adição semanal do quelato de ferro Os pimentões estavam no ponto de colher semana passada Não colhi, está começando a amadurecer, agora eu vou esperar Só vou colher quando, tem até um vermelhinho aqui Amadureceu e caiu Os tomates que amadurecem desse lado aqui da telha É muito difícil de colher Mas, está produzindo Aparentemente ainda não surgiu nenhuma praga Apesar que eu não estou mais fazendo as podas necessárias Porque, por esse lado aqui, é impossível de fazer Já iniciamos aqui a montagem Fizemos aqui as saídas das bombinhas Mas, eu vou fazer um vídeo A parte aqui da montagem Da reforma do sistema de filtragem Vou começar aqui pelo sample Mas, eu vou fazer um vídeo separado Que eu acho que vai ficar melhor A corvo semana passada eu não colhi Está gigante Semana eu vou colher Essa aqui também Aqui Está até sufocado aqui pela outra Eu vou dar uma colhida nela aqui Mas, ela está Se recuperou aqui muito bem Eu removi as folhas O agrião ali está Está gigante E o pezinho de tomate e rama Já começou a crescer Semana passada eu fiz 30 gramas De bicarbonato de sódio E provavelmente essa semana Eu vou colocar mais 30 Porque a alcalinidade do KH Ainda está só com duas gotas Eu quero ver se eu chego Pelo menos a 3 ou 4 Mas, pode ver aí Aparentemente O tomate não Não tem nenhuma deficiência Tem um tomate maduro para colher ali Outros ali É que como eu não estou fazendo as poras Fica difícil de De estar visualizando Eu não comentei no vídeo passado Estou fazendo essa adição aqui Com esse gotejador Com a mangueirinha de soro Como eu já tinha mostrado Eu não tenho comentado Mas vou comentar agora Essa maneira de fazer essa aplicação Eu estou usando aqui com bicarbonato Mas eu vim no canal da Econose do Luciano Ele fez lá para o calato de ferro Na cama de cultivo Aí para não colocar o bicarbonato todo As 30 gramas tudo de uma vez Aí assim a gente coloca parcelado O impacto do PH vai ser bem menor E o bicarbonato vai entrar De um jeito ou de outro Ele vai se diluindo aos poucos Eu tentei outra técnica Para fazer A aplicação do Do calato de ferro Parcelado Como o Luciano fez lá na cama de cultivo Só que eu usei Um Bico Venturi Ela já está até aqui O calato ia entrar por aqui E ia pela tubulação Só que Não funcionou E eu acho que eu nunca cheguei nem a comentar É um Venturi Para a injeção de Fértil irrigação Eu ia fazer a A injeção do calato de ferro Por aí Só que a vazão aqui é muito pouca E Acabou dando deficiência Nas canaletas Eu estou pensando já em outra maneira Já Vou usar aqui uma bombinha Uma bombinha peristática Para fazer A injeção do Do calato Do No sistema Pois eu acredito que Da mesma forma que o Luciano Colocou lá Parcelado Na cama de cultivo Eu vou conseguir fazer Aqui na Na telha Na telha Nos baldes Não Não sei Sei que tem muito estudo Pessoal Recomendo que coloque Todo de uma vez Mas eu acredito que se o O calato for For só na hora Que a planta precisa Vai ter mais uma eficiência Vamos esperar a bombinha chegar Para ver como é que Se vai funcionar mesmo Não fiz a descaca aqui hoje Como já vem falando Perdão É sempre essa quantidade Que a gente Tira É um baldinho desse por dia Às vezes tira de manhã E de tarde A condição da água é boa O alimentador tem funcionado Muito bem As lêminas e as salvinhas Tem produzido bem também E O vento virou agora O O tomate Eu tirei um Eu tirei um Ficou mais Mais leve Virou aqui Pode ver que ele está Ele estava assim Aí eu A planta fica voltada Para o outro lado E o manjericão Só escapou um pé Eu vou esperar ele ficar mais Pegar mais um porte Para Estar colocando na Na telha ali Aqui Para fazer esse controle Do Do Alimentador Eu uso um tiny E Para fazer o da O da mesa de germinação Eu estou usando Um controladorzinho De Refrigeração Que eu uso O degelo dele Eu tenho comprado Fazia um tempo Não tinha chegado A Índia Mas agora chegou Eu vou usar aqui Um O pessoal conhece Com o Sonoff É a marca mais Conhecida Inclusive O Leandro Aquacimple Já tem um vídeo Falando desse Equipamento Eu já fiz Alguns testes E Realmente é muito bom Eu vou Não vou mais usar Tiny O O único time Que eu vou usar Aquele analógico Para fazer O tempo De 15 Mas se eu Quiser Substituir Por Esse aqui Eu substituo Esse aqui Eu vou colocar Na mesa Eu vou tirar O Termômetro De refegeração E vou colocar O Time Ou Perdão Vou colocar O Sonoff Aqui Eu não estou Usando o Sonoff O Sonoff É uma marca Deu uma pesquisada Limitada Esse aqui Eu estou usando Smart Life É o aplicativo Depois eu faço Um vídeo Mostrando aí E vamos ver Para a semana Como é que O sistema Se comporta E vamos ver E vamos ver Obrigado.